Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Começo com uma palavra de saudação e de agradecimento pela presença das entidades que se juntam a nós nesta audição. Dr. Eduardo Lemos, Presidente do Conselho das Escolas. Dr. Filinto Lima, Presidente da Associação Nacional de Diretores e Decrementos e Escolas Públicas. Dr. José Gonçalves, Membro do Conselho Executivo da Confap. Dr. Manuel Pereira, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas. Dr. Rui Martins, Presidente da CNIP. Acho que não me falhou ninguém. A todos, em nome do PSD, agradeço a disponibilidade e reconheço todo o trabalho que têm realizado na busca de soluções para o problema dramático que Portugal enfrentou e continua a enfrentar, como consequência da pandemia e que obrigou as escolas, nomeadamente os seus diretores, os docentes, os assistentes operacionais e técnicos, mas também os pais e encarregados de educação, as nossas autarquias e as forças vivas das nossas comunidades a trabalho colossal de reorganização de todo o locus educativo. Para o PSD, o recomeço das aulas em regime presencial foi caracterizado pela ambiguidade das orientações emanadas pelo Ministério da Educação às escolas, tendo causado dúvidas aos diretores, professores, alunos e também aos encarregados de educação. Aliás, a falta de clareza das orientações obrigaram os seus estados de Estado a tentar clarificar o que não era claro. Por exemplo, o documento enviado no passado dia 5 de maio sobre o regresso às aulas em regime presencial. E quando assim é gerada a dúvida, a responsabilidade passa, obviamente, para a totalidade, para as escolas e para os seus diretores. Se bem se recordam, as dúvidas foram crescendo quanto ao número de disciplinas a frequentar presencialmente pelos alunos do 11º e 12º anos, à forma de substituição dos professores, à divisão das turmas para garantir as regras de distanciamento, ao fornecimento de equipamentos de proteção individual e de materiais de desinfecção, entre outros. Para o PSD, é de extrema importância saber como está a correr este novo regresso dos alunos à escola e em que condições. É importante sabermos também que meios e recursos foram, estão e serão alocados às escolas para que a atividade letiva presencial decorra em segurança para todos. Pergunto, as escolas viram o valor do seu duodécimo reforçado para fazer face às necessidades permentes de materiais e de equipamentos causadas pela pandemia? A crise social e a pobreza estão a começar a bater sem piedade à porta de milhares de famílias. Tendo em conta a necessidade de se redimensionar os serviços da ação social escolar, face ao previsível aumento da percentagem de alunos vulneráveis e que necessitam de um conjunto de serviços sociais, nomeadamente em matéria de saúde e alimentação, houve reforço de verba na ação social escolar para auxiliar os alunos mais necessitados e socialmente mais desprotegidos. Infelizmente, sabemos que o ensino à distância acabou por acentuar as desigualdades, em resultado desde logo da circunstância de existirem grandes desigualdades no acesso à internet, a computadores e ou recursos online. Todavia, foi pedido pela tutela às escolas um levantamento com atualização periódica dos alunos que não possuem material informático para acesso ao ensino à distância. Com base nesse levantamento, que equipamentos o Ministério da Educação adquiriu e que tenham efetivamente chegado às escolas para esses alunos. O PSD reconhece também a necessidade de um olhar atento sobre uma franja de alunos que, pelas suas especificidades e diferenças, necessitam de respostas mais individualizadas com vista à sua inclusão plena, no contexto educativo atual, de modo a que tenham também recursos disponíveis que lhes garantam o acesso ao conhecimento e à participação no processo de ensino-aprendizagem. Assim, pergunto em que condições decorre o ensino e os apoios dados aos alunos integrados nos Centros de Apoio à Aprendizagem, a fim de se recuperar os retrocessos de aprendizagem decorrentes do encerramento das escolas e se os apoios dados às famílias desses alunos decorrem com normalidade. No arranque deste ano letivo ainda não se falava em pandemia. Houve escolas em determinadas zonas do país que tiveram muitas dificuldades para recrutar professores de determinados grupos de recrutamento. O que se verifica é que os professores tendencialmente começam a ser um recurso humano raro que, apesar da tecnologia, é insubstituível. Nesta fase muito condicionada do ano letivo, há docentes em número suficiente para substituírem rapidamente os pessoas que pertencem a grupos de risco? Mesmo para terminar, pergunto se há plano B preparado para o caso de haver algum foco de infecção em alguma escola. O Ministério deu alguma orientação no caso de encerramento do estabelecimento escolar, como será realizada a preparação desses exames. Muito obrigado.